Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nos está cerca de Ibo, Sopway Swing Masters Organizando events, conferences of weddings Mister de luz, sound, staging, DJ, thrusting of LED screen Swing Masters está clara para ser bom fiesta e um éxito Swing Masters E agora, Sopimix Studio e Plataforma de Podcast de Aruba está presentada Pillow Talk Powered by, successless There is no force More powerful than a woman Determined to rise The only love seduced from within Mati's Enhancing Your Brand Buenas, 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 Buenas Turhinde Welcome to another season of Pillow Talk Good evening, Dina Bom dia, boa noite, Brian. Boa noite, Arianna. Boa noite, boa noite. Boa noite, como vai, Brian? Boa noite, como vai, Brian? Boa noite, como vai, Brian? Boa noite, eu estou feliz de estar aqui com você. Eu viajo mais. Super legal para você. Ah, é, nós temos uma grande especial para nós. Nós temos uma outra que se chama Arianna. Bem-vindo, bem-vindo, meu querido. Oi, bom bom, obrigado. Bom vim. Obrigado por me receber. Isso foi legal para você. Bom, aunque está acostumado a trabalhar no microfone, pero, again, this is a new thing for her. Nós estamos muito contentos de que você nos joinha. A ver o Pillow Talk que está powered by quite a few people que me mencionaram para mim que nos siga. Nostra paper de credits. Thank you for always being there to help us out. Nós temos Swing Masters, Subway, e e bonitês de Success Bliss, Yoni Love, and, of course, Matis. Enhancing your brand. I love it. Sim, a noite, você sabe, é luna de amor. Nós pensamos aqui, quando nós falamos papo, é tópico não que é luna aqui. E é tópico anche quando nós falamos de dia, porque se nós invitarmos a Arianna, que não possam me de querer, não somente amor, posso, I love you, pero amor, papo mesmo, papo curro, para nós como mulher. Nós não sabemos papo de algo bastante interessante, pero para mim, como papo, é tópico, eu quero introduzir a Arianna, e que é para avisar nós, quem é ela, por que ela está aqui, por que ela faz o que ela faz. Eu quero dizer, eu quero dizer um pouco sobre você. Sim. All right. So, boa noite, turgente. Minha nome é Arianna, e eu sou um sexista independente que entice-me, que é o nome de Sacred Sisters Aruba. E basicamente, Kiko me está especializada em dieta, que nós está trabalhando com os nossos senhores. E a parte de nós também, nós retribamos um moon kit, que está para conscientizar as meninas e as meninas, com para nós portarmos um healthy menstruação. Interessante. Wow, esse é um tópico bastante interessante, Arianna. Então, o foco sobre nós tínhamos e a parte de menstruação. As pessoas conhecerem o que é menstruação, outras palavras, eu quero dizer, period, angestado, regla, ant flow, roia vlach, o que é mais? Bandeira, bandeira na halto. Bandeira na halto. Em los dias. Em los dias. E a parte de nós, nós temos mais suiência, para nós, as goddesses, a moon cycle. A moon. Então, Kiko basicamente, nós quer três, para a luna aqui, e para a segunda luna também, para conscientizar as meninas, com etapa, para que você tenha cuidado, e essa é a tâmica amor. Então, Interessante, interessante. Ok. Agora, o tópico que nós tínhamos, papo de DJ, é que se chama menstruação. Sabe? Sim, menstruação. Isso é basicamente, menstruação e masturbação. Então, a pergunta da noite é, can you masturbate quando you're menstruating? Ah, eu estou te dizendo, oh, hell, yeah. Eu quero um papo, muito mais amigas, mas, na verdade, quando há um mundo aqui, há tempo aqui, e desde o papo tempo, não está a pôr, e dois, quando não é zo, e zo, é shame. Então, você vai combinar, oh, my gosh, você vai para a luna. Você vai para a luna. Você vai para a luna. Não. Então, eu vou fazer algo, o papo necessário, para Kiko, para sua masturbação, e basicamente, agora que eu vou masturbar, nós release happy hormones. Isso ajuda para, é um distresser, é um pain reliever. Isso ajuda, eu vou fazer algo assim, não é mais tarde, quando você vai, em bolacha, para você, e, 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 take care of yourself. Vou mencionar, que é importante, é organic way, para que te, e dolor, não. A nós, em pelota, o papo, e, 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 mas não é uma pesquisa de informação correta, que é uma pesquisa para minimizar o dolor, para que o dolor seja mais bearável, e para que o controle seja melhor. Então, nós estamos aqui com a Ariane, e nós estamos aqui com a pesquisa de pesquisa, e nós estamos comparando números de estúdios com a pesquisa, que é muito interessante. Nós estamos com necessidade de estúdios, então eu estou segura que eu estou a dizer, eu tenho algo também! Nós queremos uma pesquisa de números, mas ao meu lado, eu estou contando com alguns números, mas eu também estou colocando em alguns nombres, mas é uma empresa de sex toy para testar, e se chegar em 33 a 41 vezes. E nós estamos em 44 mulheres, e nós estamos em 3 meses de masturbação, durante um período, O que é que é que é que é que é bom? O que é que é que é que é que é bom? O que é que é que é bom? O pessoal disse, que a levante a relativa o periódico, o periódico, era melhor. Enquanto o 42% disse que a masturbação era o método mais efetivo. Então está 40 a 40. Então a levante a melhora de melhora de carnavales, intervenciais de melhora? Sim, a melhora de melhora de carnavales, uma melhora de pressão é mais melhor. En general, 90% disseram que eles votavam para o sexo solo para combater o periódico. Química de um químico de uma toxicidade que eu tenho a curva. Mas a masturbación é tudo sobre você, então, por estar trabalhando com esses hormônios e os estrogens, os hormônios de happy e a liberar o pão. E quando você está balançando, você não tem a responsabilidade de uma parede. A parede é que você faz amor. A parede não é para adicionar a sua relação. Não é para colocar química para você, porque você é doloroso. Essa é a oportunidade, você não tem pressão para o homem. Você não tem artigos que dizem que o homem tem que fazer. Não! A responsabilidade é que você faz com a química de balança. E a dorfes é o dos maneiras que você está fazendo. E tem três coisas que eu quero compartilhar. Não é que eu quero falar, mas eu não tenho a palavra. Então, eu tenho que falar com a mãe. Eu tenho uma visita de uma mãe com a mãe. Diz três anos. A mãe com a mãe com a mãe. Então, eu tenho que fazer a menstruação. A mãe com a mãe com a mãe. Então, eu estou a base de que a mãe que a mãe tem um vírus, porque ela tem uma experiência de um vírus de um vírus, se você tiver uma firma para a pele, você vai ficar com uma pessoa que está bem, se você tiver um vírus vibrante. Então, eu estou a dizer que uma mãe tem um vírus de um vírus de um vírus. A GMac, na Rolanda, minha mãe tem uma firma para pedir a discutir. É isso mesmo que a pessoa não os Ela não está aqui. Se você não tiver uma oportunidade para ver se a casa não tiver uma firma, porque se eu tiver uma firma se tem dinheiro para você. Eu queria ter uma dúvida que ela falava para que se isso, se você pode educar, que se você vai fazer um mundo. Você não pode mudar. Você pode também reconhecer se você vai fazer um médico. Se você vai fazer um médico, como você vai fazer um barco de farmacêutico em Ghana, eu não quero fazer um barco de sexo, mas eu quero fazer um barco de gana. Eu vou fazer um barco de gana, então eu vou fazer um barco de gana. Obrigada. Não, eu tenho algo para fazer. Eu também fiz minha pesquisa. Eu não tenho um rubi, mas eu fiz uma pesquisa. Eu amo você. Eu amo você. Eu sou uma energia mais boa. Eu sou um momento em que a sua corpo está lançando a sangue. Eu vou fazer uma masturbação aqui, aqui eu vou conectar com a energia sexual e vou manter a sua energia up. Eu pensei que o que acontece com uma mulher que está 30 de estresse, tem malvés, você sabe sobre sua energia está baixa. Uma pessoa com energia alta não está sofrendo de malvés, não está negativo. Então, isso é uma parte importante que você está em frente. Ah, bom ponto. Vamos fazer o meu risco. Vamos fazer o meu risco. Vamos fazer o meu risco, gente que não tende, ok? Sim, isso é o que o Brian disse está assinando. Eu quero falar sobre o que o Dina compartilhou. Tiner, nós estamos falando de um era, de um tempo, com o menstrual health, então está algo com o acordo de ficar atrás da cortina. É de certa maneira algo que nós me fazemos o ram-up, e o que nós nos vemos o que é um relacionamento com a qual maneira de ser. Então, eu espero que a gente tenha gostado, e que eu gostaria que a mãe está tomando o seu estado, para que a gente tenha uma informação correta, para que a gente se saludasse. Então, eu acho que, eu fiz uma farmacêutica que está disponível, e eu fiz uma primeira decisão de escolha, Então, a gente não tem uma ideia de que a gente não tem que cuidar de si mesmo na temporada de MoonCycle. E o outro diz que é MoonCycle. Como uma mulher, nós somos os seres de lunar. Então, eu sei também que nós somos os ciclos, os nossos seasons. Então, eu sei que eu quero dar um brilho tão pequeno, mas eu digo que é uma pessoa de masturbação durante o ciclo, mas não quero fazer um período que a gente se chama PMS, que vem uma semana, nem cinco dias para mim quando a gente fica louco. E se tem que haver roupa com o progesterone, que a gente fica mais roupa do nosso sistema, que a gente fica baixa. Então, tudo que a gente fica é estranho. Então, se eu forberi nós, de se aconselhar, se botar ali por um momento na vacina, eu pensei, de maneira que o Dina sempre está visando um orgasmo todo dia. Então, eu vou pôr para a great, great trivapia. É uma goste de slogan! Uma goste de slogan! Vai entender, Brian? Recorde! É um orgasmo que eu vou pôr para a great, great trivapia! Eu amo! É assim! É assim! Sim! É a trademar, hello! Você não pode copiar isso! Por que você quer game, sei quem é! Na segunda parte baixa! Não. No sacred space. como você vai se cuidar de si mesmo. Então, você quer uma informação que é muito importante para que você tenha a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, para que você tenha a sua mãe e a sua mãe também. Então, como você vai ter essa conversa, como você vai educar o seu filho, o seu filho, para que você tenha a sua mãe, para que você tenha a sua mãe. Então, é a masturbação, então, você vai ver se um filho, se uma criança tem uma mulher, você vai ter que estar a sua mãe, então você vai ter que ser o seu filho. Aí você vai ter que estar a minha mãe, então você vai ter que criar uma coisa que se misture. Então você vai ter que ter que ser fechado. Então, se você não está sendo a verdade, é que você vai ter que ter cuidado dela, essa é que você vai ter de si mesmo. Você vai ter que ser fechado. Então, não tentamos dizer o que é que você está falando. Orgasm can trigger the release of chemicals, oxytocin, dopamina, serotonina, and even endorphins. These feel-good chemicals, no, 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 no. Orgasms increase blood flow to your uterus, which can increase your tolerance for cramping. This is what happens. There's nothing out of the ordinary, there's chemicals, no. The body will increase in resistance to the cramping. You understand that if you look at the body, it's not a big body, but it's not a PMS. It's not a PMS. Exactly. Fact. Dina mentioned, I've done research, but I've done it. The fact that Ariana mentioned, if you notice what you're doing in the mouth, what you're doing in the body, if you notice what you're doing, you're cramping. It's not only cramping, the bad moods, the diarrhea, the breast pain, the abdomen pain, the lower pain, the headache, the body aches. If you notice what you're doing in this period, it's going to be a bit worse. Adding on a menstruation in this case, sorry, a masturbation in this case, It's going to be released, it's happy hormones, it's correct hormones, it's going to be relaxed, the uterus is relaxed as well, and the blood flow is more, more continuous, more douche, so it's less pain. It's so easy, if you don't take care of the temple, it's so nasty, it's like it's got to be a masturbation. It's so easy for people to be the sexual drive, if you need it to be a stigma. E é bom. É verdade. Eu não sei se você não me sentiu para não estar indoctrindo. Não está sendo mais físico para ter intercourse durante o período. Mas na realidade, você pode botar mais caliente na temporada aí, para o mês e depois, que botar na outra temporada. Então, eu quero agradecer. Algo que não tem é menstrual cups. Você não usa menstrual cups. Excelente, excelente, excelente. Como você tem físico para ter sexo durante a menstruação. Ou você pode ter intercourse, mas você não pode ter a vagina. Você pode ter a vagina. Então, você tem que ter sexo, como você chega a ter... E você não tem intercourse também, se você não está se sentindo confortável. Você tem o óleo, você tem que comer, mas você não tem que ter intercourse. E é menstrual cup, quando eu tenho uma pessoa que está uma tremenda expressão, onde é que foi? Aleluia! E você pode conhecer com nós. Sim. Nós não... É uma coisa que basta não. Eu só me sei que na Naruba não é uma coisa que eu conheci, mas eu estou usando menstrual cup. Agora eu estou usando menstrual cup, mas quando eu estou usando menstrual cup, wow, eu estou usando a menstrual cup, irritação de pés, dan discomfort, como... Para mim, a temporada é, e três para cinco dias, eu estou com a tortura. Antes, se você está, eu vou recuperar, e a irritação, eu vou ter durante. Desde que eu estou usando menstrual cup, eu não tenho nenhum last, eu não tenho nenhum dolor, eu não tenho irritação, eu não tenho nenhum dryness, ou discomfort, e crampos não devem vir a menos. Você está acostumado com o que você está trazendo, nós estamos sem a você, nós temos diferentes sizes, e agora é impressionante. E, em realidade, agora você vê menstrual cup, você vê até 12 horas, e não há mais. E, por exemplo, você vê que eu vou ter intercourse também, não é? Sem problema. Eu conheço assim, com a menstrual cup, eu quero remarcar, como algo, posso, a minha nota, a minha menopausa, a minha nota, a minha nota, é que eu estou com a minha, a minha stage, mas tuxa. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Eu não sei, mas eu tenho outra, isso é um tema. Essa é uma nova. Eu não sei, eu vou ter, mas a menstrual cup. É quantidade, com, sangra, que eu quero ter, em Mastercraft, há três bias, com uma roupa, com um tampão. Correto. Então, eu sei, poucos dias, eu te explico com a mamã, eu sei muito, eu te explico, mas eu vou ir para o YouTube, há diferentes maneiras para enquilhar. Você me fala, é muito legal, eu não tenho um mistério, eu sei, para me acompanhar. Então, no YouTube, eu dava. Antes, eu te vi, você tem como, três bias mais roupas, líquidos, sangra, e uma roupa. É uma coisa, com três tampão, e uma roupa. Correto. Então, eu vou ficar com a mamã, até as duas horas. Eu vou dormir tranquilo. Eu não me senti em medo, eu tenho que colocar um pé, eu vou falar, não, não é uma coisa. eu vou ficar com uma pessoa, agora, com a experiência, com a organica, com a menstrual cop, o sex drive está em crise, porque, como você vai, eu vou estar de uma temporada, com a nossa própria pessoa, não há chance de haver, mesmo para a experiência, haver um divino. Vamos falar assim. Eu imagina, se você vai escolher, vai ter o mundo, então, eu não vou fazer algo, com a minha escola, Então, é uma diversa experiência. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Então, é assim, como... Com o organismo, com o menstrual, não há spílio. Não há. E assim, eu vou falar com a experiência com a nossa vida. Agora eu estou fazendo isso. Agora eu estou falando para... Ladies, you all know what I'm talking about. Agora eu estou falando para... Oh, shucks. Aham. Então, então, agora eu estou falando para a minha amiga. Sim, eu estou falando para a minha amiga. Sim, eu estou falando para a minha amiga. Então, o que você vai fazer? Eu vou falar para a minha mãe. Então, é algo que você quer, para que você... É ajuda. Sim, é ajuda. É uma chance para nós ter uma melhor e melhor menção. Correto. Brian, você sabe que Brian quer a tap-in? Eu quero a tap-in para sobre... Algo que eu acho importante é normalizar a conversa aqui. Porque nós temos agora aqui e não estamos fazendo a ditação aqui. É uma coisa importante para a gente conscientizar e por favor dizer normalmente. Eu estou falando para a minha amiga. 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 Se o accidente passa... E eu também mostro. Eu não estou pegando contra a muralla. Eu ainda não estou pegando contra alguma mulher e não envolvendo. I'm conscious da coisa específica para a minha amiga. Então, se trata de uma mulher, se trata de uma doença durante o tempo, e tem tribunais que se trata de uma mulher de uma maneira aí. Eu saio da parte da Colômbia, da Amazônia, da tribuna da Amazônia, e a mulher, se demonstra, se toma o tempo para o mês, se toma o tempo para curar o mês, para aliviar, para conectar com o mês, mas tem outra parte, se trata de uma mulher, se trata de uma doença, e isso precisa transcender a cultura, e se trata de uma mulher que tem uma menstruação, se trata de uma parte sexual que não tem sexo, e isso continua funcionando, isso continua com orgasmo, isso continua com prazer, E essa é uma coisa com a gente que começa a realizar e começa a aceitar e normalizar. Então, você pode usar a flúcha toda a limpeza. Agora você pode usar a menstruação, a limpeza. Então, o orgasmo é ajudado a limpeza. Então, você pode usar a limpeza. Você pode usar a máscara durante sua rejeição. Então, agora você pode usar a limpeza toda a limpeza. Mas se você pensa, ou está na besta, agora você pode usar o orgasmo, você pode sentir uma release. Você pode morrer, mas não se pode morrer. Você pode usar a limpeza e a ti. Agora você pode usar a limpeza também. Então, o flash é a limpeza, a limpeza é a limpeza, a limpeza negativa, a limpeza, a limpeza e a limpeza. Agora, nós, como as mulheres, a gente, a gente, a gente que é uma coisa incrível. Ou, como uma clicação, a limpeza é a limpeza de todo o negativismo da luna. Nós sacamos todo o sujo de nós, então nós moramos. não tem nenhum animal of nenhum best of criatório no mundo que aceita nós nossa nossa refresh and regroup I mean like wow hello você quer dizer algo mais? eu quero dizer um tempo para sobrar gente eu quero dizer eu não tenho me engana me está bom um tempo como eu quero dizer 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 exatamente eu quero dizer 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 eu quero to perpeturar toda a dia toda a dia toda a dia então constitucion uma horrente depois eu quero dizer eu quero dizer fim de hoje eu quero dizer eu quero estimular a Terra eu quero eu quero dizer então vamos pensar se eu estouatic em那就 fiquei Se você está bem, se você está fresco, se você está empoderado, se você está bonitinho, você está brilhando. Se você está dizendo, ah, tudo bem, está tudo bem. Se você está fazendo uma solução, se você começa a fazer, ou se você começa a negar, se você está reparando, se você tem um tempo mais forte, se você está perdendo, se você está perdendo, se você está sentindo um pouco mais de equilíbrio. Se você está fazendo um movimento, se você está recordando, se você está fazendo um действительно forte, se você está tão preparada. Então, isso é um feito domingo. Se você tem um tempo, se você cuidar de uma miss, se você gosta de orgasmo, se você come correto, se você dorme, se você tem, se você atreve, etc. Se você faz exercício, você tem um こoito-factor mesmo, porque são mais importantes para nós mulheres, o orgasmo. Então, a mulher, o mundo vai ser muito melhor. Você vai, adiantar algo? Também um tempo, agora essa precisa dos botinhos e seasons não, certo? Então, botinho boa menstruação, antes de depois, botinho boa menstruação, ovulation, menstruação, follicular, ovulation, luteio, e depois você vai voltar para a sua menstruação. Aham, correto. Agora que você tem o luteio face, é muito importante para você ouvir a curva, porque a curva vai dar sinais. A minha prática é que uma ou duas semanas que você tem que fazer menstruação, que você tem o luteio face, é drop a sugar, sintetic sugar. Você vai fazer o seu research, você vai dizer que sintetic sugar creates cramps. Até a hora que você vai ouvir, você vai fazer cramps. Você não está craving para chocolate, e sugar, e sweets. Chocolate, dark chocolate é bom. Você vai usar antioxidantes. Eu vou fazer isso, mas eu falo, mas não tem chocolate milk. Então, você vai dizer, hum, dulce. Então, você vai fazer o hormônio que você está pedindo. Você não tem isso. Então, você vai buscar fast food, junk food, sweets. Então, você vai ter um horrovel ciclo. Sim. E aí, você vai ter um luteio. Então, quando você tem o luteio, PMS-ing actually can disappear. Você vai ter um syndrome, basicamente. Você vai ter um tipo de nutrição. Você vai ter um PMS. Você vai ter irritado. Você vai ter um sujeito, você vai ter um sonho, você vai ter um sonho. Você vai ter um estudo. Você vai ter um tipo de mato e mato e mato. Porque se você só começa com a simplicidade de você, você acaba de botar um gesto de frente. Você sabe algo que é importante em você, como teenagers, e como adultos, se você está querendo algo, você vai ficar um nibble no seu pensamento. Você pode buscar alternativas, você pode usar agave, você pode usar coconut sugar, você pode usar dates, vai para fruta. Então, outro tip, papai está um tremendo painkiller. Sim, então, sim. Believe me, try it. Fantástico, fantástico. Wow, mas a gente não falou para nós para tips, não? É uma boa conversa. Me quer trazer algo mais sobre um dia, como a gente vai falar, ah, é um hassle. Uma, tem crampo, não prometo. E duas, tem sujeidade. Nossa, papai tem Master Club, mas a gente quer intercourse. Não quer, mas é uma pessoa mais melhor. Mas é uma dica também, mas é uma dica. Mas é uma dica, mesmo, mas a gente vai ter tempo de seu tempo, mas a gente vai ter tempo de tempo, mas a gente vai ter uma dica, mais a gente vai ter um pouco mais sujeito. Tem mais sangue, mais a dica, não somente de pessoas, mas em geral. Então, sim, é uma dica. Nós temos especiales, que se chamam liberadoras, que, na grandeza da cama, é uma maneira de se despertar. Você pode colocar uma pôneia para colocar uma pôneia. Você tem um plástico dentro de uma pôneia, uma pôneia, uma pôneia. E eu vou colocar uma pôneia para limpar com a pôneia, então eu não vou colocar uma pôneia constantemente. Eu vou colocar uma pôneia para colocar, se eu gostar de ter intercursos, se eu tenho seksual, com uma parede, durante o menstrual, para preparar, para não ter caras, fios, etc. Isso é mais simples para entender tudo. Sim. Eu vou colocar uma pôneia para se todas as pôneias. Eu vou colocar uma pôneia para se escurramenta e, por exemplo, a pôneia para o menstrual relacionamento com nós. Então eu vou colocar uma pôneia para fazer o que é importante. Eu vou aplicar uma pôneia para o caso, que eles vão ter uma pôneia para a colaboração, o que a gente trabalha com a produção da indústria, é isso aí que a gente vai considerar que a gente vai ter resta. Então, a gente vai constantemente fazer uma certa direção, porque a gente vai ter um ciclo para a escola, não é grande. Então, a gente vai ver que a gente vai cuidar de nós mesmos. E tem muita gente que tem muita gente que vai fazer, que a gente vai funcionar para a gente. E a gente vai ver como uma placa. A gente vai ver como um ciclo para a escola, a gente vai ter uma equipe entre eles, e a gente vai ter um grupo de Hamburg ou outro, e a gente vai ter esse reglamento de dia a Serbio, e vai ter um descanso, e vai ter um descanso. Mas quando a gente vai ter um tempo, eles vão ter um descanso e não vão ter que entender. Como que a gente vai ter um descanso? Pensei, Conjale, do você conhece a dor? Você não vai ter que tralhar. Mas, normalmente, a minha irmã e meu irmã tem uma ótima noite na primeira hora, porque eu tenho muito medo de ter que dizer. Antes de ver a gente, eu falei assim, você sabe, você tem medo de ter que dizer? Eu disse, um pouco de 20 de vez. Eu disse, oh meu Deus, eu tenho muito mais respeito para vocês, mulheres. Eu quero compartilhar isso, porque eu digo, eu digo, eu não tenho ideia de que eu vou escrever. Eu vou escrever isso na Instagram, A gente não põe o aparato para a gente sentir menstrual pain. A gente não põe a doblada, riba-flor. Então, essa é a maneira que você não está nem a full 10. Então, o dolor não está bastante grave. Então, to your point, o resto, o hobby vai ser importante. A mim, como me traga a dona, me sabe, me trata de trabalhar com o hobby, morrendo em meu time, e me sabe, que eu não tenho hobby pisado, hobby menos. E nada, eu digo, Chantal, porque é o dolor. Eu digo, vai cá. Então, não dá contá-me depois, quando a data tem outra vez. E a gente pensa, tu me parece que está mal atrás, tu é isso que é quem? No understanding, and that's unfortunate. Então, o de coxão é o da educação que a nossa dona há, over de menstruação, masturbação, teeners e sex drive com menstruação. Cultura é importante, mas também começa a compreender. Ou não está pedindo para arranhar peta para nós como mulheres. Sim, você me está rando, me conhece, me sacou, me ajudava a tapar. Não está pedindo para nós, mas é importante para compreender de onde nós estamos bem, de onde nós estamos passando bem. Pois, na realidade, nós somos como mulheres, nós estamos parados, e nós estamos empurrando, e nós estamos empurrando, nós fazemos isso acontecer. Nós temos que ter uma coisa que nós temos que ter um hormônio muito mais baixo. Nós temos que ter um peso mais alto, mas nós temos que ter um peso mais alto, e nós temos que ter um peso mais tolerância. Não é tão ótimo. Então, tem uma compreensão. Nós estamos com o meu amor. Por isso, você pode colocar um dia um desmais mandatório para as mulheres que têm um desmais de crampo. Eu não acho que é uma ideia ruim, mas você pode compreender de onde nós estamos bem, mas eu vou colocar um problema que eu vou criticar. Sim, eu tenho que ter uma coisa que eu gosto com uma pessoa. E depois, você quer tapar? Tá bom. Eu quero... Eu quero... Eu quero falar sobre o que a Chantal pensa com... Eu não estou aqui para pensar com uma mulher que está fechada. Eu estou aqui para pensar nos 13 estados. Por exemplo, se eu me trago com muita gente, muita gente para mim, eu me trago com clientes, eu tenho que ter uma stage com uma kiss, e eu não estou aqui para os parâmetros. Eu estou aqui para estar on the dot com o orgasmo, e eu estou aqui para olhar para a nossa saúde, e eu estou aqui para a gente. E aí, power to them. Mas se eu não estou aqui, eu não estou aqui para a questão, e eu estou aqui para a gente. Não, cada um de nós está crescendo na nossa maneira. Eu estou aqui para a gente. mas é do coração que não tem. For? Eu vou te levar, mas entre a mulher que diz, I don't have time for these pins. Ah, eu vou te dizer Eu vou te dizer A melhoria que Mountain draw me intervir ... É assim que precisamos pensar. Como que e quando? Mas agora para pedir uma mulher em sua curva... Tem assim... Brian, quer dizer algo? Para mim é importante que o homem comece a conscientizar e ter mais sensibilidade com as mulheres. Incluso não somente o tempo de menstruação, mas de embarazamento. Quando eu trabalho em uma oficina, tem muita mulher que tem... Então, a cabihai é seu bebê, e a mestre saca de leite. E não quer a jovem, ele fica em um closet, nem um lugar cómodo. Todo tipo de coisa... Quando a companhia começa a realizar... Quando a mestre tem respeito para as mulheres. E a mestre valorizar também as mulheres, e dar um espaço, e dar uma maneira... E dar um valor para as mulheres. Para não poder esperar tanto de manejo, manejo de carreira. Então... E isso é muito importante. E você tem que apreciar... O que você tem que ir atrás de mim... O que o resumo humana... Obrigado a Deus, está dirigido por as mulheres. E não tem que cuidar das mulheres. Isso é muito importante. E eu tenho que ter uma experiência... Por exemplo... Com certeza... Com certeza... Isso é muito importante. E isso acontece constantemente. Sim... Hoje ainda... Em meu campo de trabalho... Eu ainda tenho... Eu tenho... Pregnant mulheres... Eu tenho comentários de Humber... E eu tenho uma posição mais alta... Eu tenho comentários de Humber... Pregnant? Outro? O que é? Podemos sair dela? Não, você não pode. Sim... Eu tenho comentários... O que é? Eu faço trabalho nunca... Eu tenho curiosidade de Humber... O que é? O que é? É muito importante... E eu tenho que perceber. Eu tenho que ver o que é o que é... O que é Brein, é? É o que é? É a consciência de Humber... Eu me fiz um... Um entrevista... Entre muitas mãos... D'as 16 ou 17 anos... Então, eu tenho que compartilhar... Com... Muitas mãos... Tem a sua idade... Muitas mãos se interessam... Com as mulheres... que a gente está fazendo isso se aportando na mancha de banho se tem isso, se tem isso se ajudou, se tem isso se você gostou de ser se gostou de ser amazing se você gostou de ser um change sim, vamos ver temos um workshop coming out começando a falar com Brian com seu flyer muito bonita Become the New Man você não tem que ser mindful para mim não spank, hein? sim, nós vamos ser A gente fala tantric, não é uma pessoa que é típica. A gente fala que é típica. E se você fala que se não precisa ser mais ou menos. Então, quando vem, 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 vem e vem. Eu quero tirar algo de alguma maneira de afetar a bolsa. Durante a periade de sexo, você vive mais por uma pessoa com hepatitis. Então, você está muito consciente de você de que você goste de você Então, você está muito consciente de você como você pode fazer isso Então, você está muito consciente Então, durante o período de sexo é uma chance mais grande que você pode se infectar com HIV ou hepatitis, que faz sentido Porque, na realidade é que a sangra está sujei Eu sei o que está É que você está Mas, quando você não tem sangra Unprotected sexo é um risco Tempo aqui Então, eu espero que você não pense E não te congaste E depois, eu vou te dar um pill Eu vou te dar um pill para fixar o problema É importante que você tenha intercursos com a pessoa Que você está muito conhecendo Você está dizendo Eu acho que é uma coisa de energia e tempo Eu acho que é uma coisa de energia e tempo Eu acho que é uma coisa de energia e tempo Mas, se você goste, tem mais poder para você Mas, você vai criar um problema Eu vou te dar dois Então, eu vou te, um Eu vou te dar um記ao É a honra que você não tem Você pode, sim Eu vou te dar um problema Então, eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar um problema Eu vou te manter Anhes que eu poderia Eu sou uma pessoa Eu vou te dar um problema Deu Barreiro Não, só Eu vou risco Você podeụ com a pessoa Não, desculpe Assim, se você versiona E não Seja consciente. 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 and get tested and to amy que o resultado do uma valor de king bota anto bra para bom nemo pia e bisono o nome slungu in the manipulado por pensar na ice no it'll be nice coming ok me treten in chest not sorry also my young ebola pipa intelega abuso e aboca de comaleza se nota não necessariamente hv reporta algo outro e porta herpes janitor herpes but they get a copa resta deba bida antebra abatissum coca banica bispo so what i mean oh oops a helmet at a cena nice and over a kim por a carey making many of what i own hepatitis of it's it's anders and the vodka can impress will be the posse a homer top of the night so it said I mean I go on as a good temper I care that call me the no hunger lot of kubo kubo salute yep there is that point so we don't know start yet anos nesta casa e gama nos ora am a punto aqui e topico de menstruation don't topico bass interessante ariana um voting algo mas como que share con os tocante de menstruation perma santo e moon kit kubo babi dj bocashan dgc e me apone o moon kit mas a mensal o moon kit moon kit a basicamente um get what the us a organica op possibilidade de cooper usa em a work in a nos a ayando e period panties book explica que que se etapa nos oyendo yes period panty basically ta um un panty cota word traha de un forma coiting e man verband in forma de tela das et a Então, se você quiser que tenha pampers, tem uma forma assim, mas não pode ser assim. É uma pente muito boa. Sim, também tem uma pente de catuna, normalmente tem 25% catuna e 5% poliester, poliester, poliester. Então, tem diferentes tipos de pente, você usa junto com um pente, organic ou não-organic, e você usa um pente mais caro, você usa mesmo valor com 3 tampons. Então, é um tremendo valor para nós, muitos não, que não usa a pente ainda. Eu quero hack-in, por exemplo, eu estou com essa coisa nova, eu estou com a luta. É verdade, mas a pente não tem um pouco mais fácil para muitos não. Sim. Para não ter tempo, por exemplo, não está assim, não tem um pouco mais fácil. Mas com um pouco largo, por exemplo, eu estou com o marketing e pente para com a higiene, ok? Então, com um pente, eu vou dizer que vai ficar com a higiene, porque a higiene vai ficar com a bactéria. Como eu compreendi, a catuna, você pode usar um tampão. Então, 8 horas mais? Entre 4 e 6, 4 e 8 horas, máximo. Então, 4 para 6 horas, ok? Você pode extender, máximo, até 8 horas. Bem, o brilho. Porque o pente vai ficar com a higiene, então, isso vai ficar com a higiene. Então, eu tenho um kit, agora que nós estamos adicionando um item acerca, com um equipador de vibrador. Oh, nice. Muito, muito bonito, bonho. Fantástico. Agora, você pensa, como você vai dar um tiner, um wand, um lorri de carlo? Você não vai fazer isso. Nós temos esse item muito especial. E você me contou algo, sim? O tiner não tem que pensar com mim, não quer um Guiver, não quer um Leilo Soraya. Isso é um tipo de piscos e clíteros, não quer dizer assim, não? Mas isso é bom para nós, não quer dizer um outro... Você tem algo pro. Sim, mas sim, mas dependendo da formação, da sexualidade também. Então, eu conheço tineros que ainda não estão com a higiene de pop. Mas também tem parte de nós que não sabemos se não é transição, sabe? Então, eu vou proporcionar algo que não vai ser assim. Então, eu vou dizer, Mãe, como você vai fazer isso? Você sabe? Mas toda essa bebida e vendemos, é que também você põe Golden Milk, que é essencial para o... Como você pode dizer? No PMS States, o luteal face, e para o durante o mundo e depois, e você vai fazer isso também com no tamanho do mundo. Então, é basicamente um nutriente. É uma bebida? É uma bebida que traz com almond milk para que ele se acesse. Então, é um tomate, black pepper, ginger, é mais gostoso. É tudo organic. Sim, é tudo organic. E é basicamente... Então, durante o ciclo, o hormônio, o que você tem, você vai se balançar. E se você não se balançar, você vai se balançar. Então, é só simples. É isso aí. Se você está interessado, contacta Sacred Sisters. Arroba, I got you. Uma outra chamada? Uma chamada, é Instagram, é Facebook. Me diz o meu número de telefone, me gmail, me contacto. Sacred Sisters. Sacred Sisters, arroba. E a mãe não se lembrou, não se lembrou, mas me diz em 10 anos, mas eu estou estressando, tipo, oh my gosh, você vai se abriu a minha maleta para preparar a minha mesa, até a minha soira, e eu estou em torno de todos. E eu estou em quiver, e eu tenho tal de anal beads, e outros, e eu estou perguntando, mami, o que é isso? Mami, o que é isso? Isso é isso. E eu estou aqui, eu opto para, em vez de dizer, eu fico mal, agora, eu fico mais grande, eu fico mal, para você, eu fico mal para o porquê. eu percebi com que eu meu filho eu percebi se eu gostaria de dar alguma coisa então você vaiar um grupo ou uma festa em sua vida eu falo, agora você tem dor e você pode ser divertido e eu falo comigo eu sei que ela me amaté quando ela vai me ouvir isso depois agora eu comecei a criança e eu comecei a urbacicina ela não vai mais mais a sua irmã mas eu apontei antes eu falo eu não estou com a correcônia Masturbação não tem um limite de age. Não tem limite de age. A única coisa que a gente tem que guiar. A gente tem que estar limpa. A gente tem que estar ruim para cortar. A gente tem que estar em casa, em banho e guia. Mas a gente tem que estar com o forco e o chão. Mas a gente tem que estar limpa. A gente tem que estar com a mãe. A gente tem 3, 4 anos. A gente está jovem. A gente tem que estar com a mãe. Oh, meu Deus. Ela vai matar a mãe. Ela está com a mãe. Eu te amo, desculpa. E não está mal o que você está assim. Mas eu tenho que respeitar. A gente tem que estar em casa, em banho, em banho, em sua privacidade. Mas não é algo ruim. Mas eu estou pensando muito. Eu não fiz, mas é ok para fazer isso. Então, você tem que estar em banho. Sim. Então, eu vou voltar ao menstruação e masturboção. A minha mãe diz, não é muito forte. É muito importante. Tem uma ótima assistência para a transição. Eu falo também. Mas tem muita coisa que não quer queira. Não quer coisas grandes. Porque não é mais... Como é? Não é mais evoluído. Sim. Hoje em dia, é muito mais educado. Então, o tiktok, youtube, netflix, televisão, aquele dispositivo. Ai, Deus. Eu prometo que não tenha uma chance de acabar. Mas isso não é uma desculpa. Não é mais uma desculpa. Porque você está educado por você da maneira correta. Não é mais ouvido de tudo. Mas o que você está fazendo é para que a gente não tenha crescimento é muito importante. Tem muitas mulheres e mulheres para respeitar a cada dia. Tem muitas mulheres para respeitar a cada dia. Para respeitar a cada dia. Muito, muito importante. Nós sabemos que a menstruação é sobre masturbanho durante a menstruação, ter uma sessão de drive, mesmo que você está no período, ser clean, mesmo que você está no período, usar a menstrual cup. Nós sabemos que é tinta, como é que você consente o que você está no dia. Principalmente é a saúde, a saúde, como é que você está no dia mais considerado. Eu tenho que estar aqui em 3 ou 4 anos, e eu tenho que ter uma ideia para a menstruação, e eu tenho que ter uma ideia para a menstruação, mas eu tenho que ter uma ideia para a menstruação. Mas eu tenho que ter uma ideia de que eu sou, e eu tenho que ter uma mulher muito, e eu tenho que ter uma mulher muito, e ele diz, Ah, é bem, é bem, minha mãe tem isso também, é bom. Você deve estar em dor, ou você está no dia ruim. Você tem que ter alguma coisa. Eu quero agradecer. É legal, não é? Eu tenho uma história tristeza, para comer assim. A mim mesmo é algo, nós não estávamos nos menstruarmos, mas eu não estou com a mulher, eu não estou com a mulher. Então, para dizer que o cambio, é um problema. Então, um viajado, ele vai com um panty, como um inglês, o que acontece? Nós não estamos com a mulher, mas eu não estou com a mulher, mas eu não estou com a mulher. Então, a pessoa vai com a mulher. Eu não estou com a mulher. Eu vou ficar... Eu vou ficar mais pequeno, né? Então, eu não posso chegar lá. Eu posso ver que ele está pequeno. Então, eu não posso chegar lá. Eu não posso ganhar informação. Mas eu não posso chegar lá. Eu não posso chegar lá. E eu posso olhar o momento que chega. Então, eu não vou virar a lomba. Isso. Isso é muito importante. Eu acho que o problema é que nós temos um problema com a vida sexual. E uma relação sexual, com a vida sexual, então a desfixão não acontece. Sim, pessoas... Eu não tenho informação sobre as mudanças de corpo. Eu não tenho informação. Eu tenho que figure it out. Eu não tenho a dúvida. Então, eu tenho uma dúvida. Ok, eu tenho um pão. E o que eu tenho? Eu tenho que ir na banca e ir para a lomba. Mas, eles disseram que não se abençam, mas não se abençam, mas não se abençam. E, claro, eles disseram que eles disseram que não se abençam. Essa é o que eu expliquei em uma criança. Eu estou dizendo que as minhas pessoas estão abertas, porque eu digo que é bom. Ok, mas é bom. Então, eles disseram que não se abençam, que não se abençam, mas é importante. E não é um tópico de shame. Obrigado. Então, aqui, eu desejo um grande sucesso e vou ter full support para todas as pessoas e pessoas. Se você quiser, também nós temos a sexual educação. Nós temos um workshop para a mamãe que está em um físico para comunicar com elas. Reach out para a Dina, para a Ana, para a Ariana. E nós estamos dispostos para ajudar e fazer um workshop para ter uma educação de uma forma fun, educativa, para que possamos ter um teen-twin-twin-twin-twin-adulthood. Sim, sim. Brian, você tem alguma coisa para compartilhar com os ouvintes? No, eu estou acolando. É fantástico. Eu estou encantando com os nossos guests novos. Sim. E espero que vocês encontrem. Sim, sim. Eu espero que vocês conhecem mais. Sim. Sim. Eu quero agradecer um grupo para o nosso sponsor. Claro, claro, o principal é o Sopimix Studio. Sim, eu não tenho pelo Toc. Every Wednesday at 8 p.m. Nós estamos escutando o seu clama. Obrigado na Credits. Obrigado na Swing Masters. And Subway, the Footlong Experience. Nós estamos succesbless, joni-love, and of course, matiz. Enhancing your brand. Eu amo o slogan. Nós estamos escutando o nosso ouvinte. Obrigado por assistir. Nós estamos aí. E nós estamos em outro semana. Wednesday night for lovers. 8 p.m. Tchau, tchau. Pillow Talk. Powered by. Successbless. There is no force more powerful than a woman determined to rise. Joni-love seduced from within. Matiz, enhancing your brand.